A gente até tenta gravar vídeo, mas aqui fica complicado, fica um pouco complicado Vai ter uma vaca aqui no cenário, a vaca, né, menina Lorena que me deu Opa, tudo bom? Me pediram aí pra falar de date, negócio, né? Não sei Vambora falar de date, né? Pediram? Galera tá curiosa, tão querendo saber como é que é os derecunde aqui dos americanos Vamos lá, vambora falar de date então Primeiramente, date é o quê? Date é aquele encontro, aquele lance, aquele rolo, os contatinhos Mentira, mas date, date, a palavra date é quando você vai, marca de se encontrar com alguém Vamos estar nos conhecendo, vamos marcar um date A pergunta já de você estar indo em date, você está tendo date? E os datezinho, como estão? Sempre tem, inclusive acabei de voltar de um Não é mentira, o pior aqui é a verdade Eu cheguei aqui e falei, não vou baixar o Tinder Né, porque não preciso disso, ti, pra quê? Não preciso Mas aí, quando você vai, né, passando o tempo Você percebe que o negócio é um pouco diferente Aqui o negócio acontece mesmo, é assim que acontece Você vai lá, você começa a conversar e tal E aí, tudo bom, dá um match, né? E aí, vai lá Vamos marcar um negócio aí, vamos hangout É assim que eles falam, né? Ai, vamos hangout E aí você só vai, né? Aquele famoso só vai Eu não tive muitos Não sou a experiente, né, nos date Mas assim, tive alguns Então eu vou contar Umas experiências aqui pra vocês Não vou dar muitos detalhes Porque, né, mas vou estar contando O primeiro date que eu fui Foi um americano Estava aqui há um mês Não estava fazendo nada Não conhecia ninguém Não tinha nem conhecido o menino Lorena ainda Falei Vamos estar conhecendo alguém Através de um famoso aplicativo Vamos, vai que dá certo E aí dei match com o americano aqui O tal do americano Fui um pouco retardada, eu acho Porque, né, falei Ah, só me busca aqui Tá de carro? Só vem me pé Claro que não dei o endereço da casa, né, da família Porém, falei Ah, eu vou ali Na rua ali Que é na saída da rua aqui de casa E você pode estar me pegando lá Fui, né Aqui, ó Deus Eu tô indo Mas se eu não voltar Tá nas tuas mãos E aí eu só fui E o primeiro date Foi uma coisa bem Filme, americano Eu diria Porque americano Ele é muito Como que eu vou Estar explicando O negócio do gentleman, né Eles são mesmo Isso aí Eu tenho que Fazer esse adendo aqui Estão de parabéns Fomos num lugar Um beco, assim Um lugar Calma, eu não fui pro beco Vamos reformular Ele dirigiu Pra um lugar aqui Que é famoso Tipo, ponto turístico Da ilha Ponto turístico É tipo um lugar alto Que você vê A cidade toda e tal Tava noite E não vimos nada E aí foi isso Batemos um papo Trocamos ideia Conversamos e tal E aí Esse foi o primeiro Date americano Que Deu uma estendida Eu fiquei Estando Nesse date Por um tempo Assim Uns quatro Cinco meses Eu diria Mas aí Superei Falei Vamos Vamos seguir em frente Vambora Fazendo Porque Não deu muito certo Aí Partimos para outra Uma coisa Que eu devo dizer Que americano É meio Lento O negócio Do chegar Assim É um pouco Diferente Do que Estamos acostumados No Brasil Pode ser bom Pode ser bom Porque não tem Aquela encheção De saco Né Aquela chegação Toda hora E tal Mas também Às vezes Você fica Tipo Tudo bom Cadê Vem Pode vir Porque Você está Precisando Chamar a pessoa Porque não está Caindo a ficha Aí beleza Seguimos o baile E vamos O que Para outro date O outro date Que eu fui Foi americano Também Que o negócio Que eu peguei Foi americano Mentira Não peguei Mãe Não peguei Ninguém Aí minha filha Segundo date Marcamos de ir Num barzinho aqui Que eu sempre vou Que ele não conhecia A ilha Ele estava aqui Só uma semana Trabalhando E aí No último dia Ele estava prestes a ir embora E ele falou E aí Vamos Né Vamos estar nos encontrando Ou não Como é que vai ser Eu falei Por que não Não estou fazendo nada Vamos lá Ele falou Que estava indo Com os amigos Que estavam aqui Trabalhando com ele Aí eu falei O que Vou estar indo Com uma amiga também Já catei aqui Uma amiga E fui Fingindo que Não estava nem Essa coisa de Jantar E tal Uma coisa mais Séria Para um primeiro encontro É meio Né Eu acho assim Fica aquele momento Meio awkward Você tipo Acabou a conversa Vocês estão sentados ali Sabe assim Uma coisa muito séria Falei Vamos Vamos aí Vamos estar sendo mais descontraídos Seus amigos Minha amiga Aquela coisa mais Relaxa Aí fomos lá Encontramos ele E tal Ele chegou Conversou Ficou conversando Comigo Com a minha amiga A noite toda Largou os amigos Falei Tudo bom Já gostei Aí depois dirigimos Ele Porque ele ficou sem carona Os amigos vazaram Largaram ele E aí ele ficou Lá com a gente Dirigimos Fizemos uns tour Uns tour Um tour Pelos bares Aqui da ilha Que não são muitos Mas a gente conhece bem E aí Né Ele foi com a gente Fizemos um tourzinho Básico Demos aquela caronia maneira E aí depois Né Sem mais detalhes Mas enfim No outro dia O bonitinho Tinha que pegar o barco Pra ir embora Voltar pra onde ele mora E aí no caso Ele cancelou O barco E ele ficou Mais um dia Eu falei Tudo bom Você pode estar ficando aqui Se você quiser Não precisar nem Tá bom Americanos geralmente É bem Assim Eles são legais Né É um negócio do Legal Demais Bonzinho demais E aí é um pouco perigoso Aí Tem o date de ontem Né Que eu comecei a gravar Esse vídeo ontem Tô terminando hoje Mas enfim Fiz que É hoje Mas foi ontem Que eu conheci Esse menino Não foi no aplicativo Olha aí Tudo bom Não precisa mais de aplicativo Ela Conheci numa festa Estávamos conversando Só trocando ideia E aí Começamos a conversar Aí ontem fui lá Encontrar ele Bater um papo Mas foi só bater Um papo mesmo Encontramos Tá Eu estava dirigindo Então não bebi nada Fiquei na aguinha Dei uma caroninha Na volta Né Que eu sou motorista Da rodada Eu sou a pessoa Como responsável E agora eu tenho o que? Minha driver's license Que eu consegui tirar Foi uma novela Para tirar isso daí Eu vou estar contando A história para você Mas não nesse vídeo Calma Vamos Segura aí Enfim Né Tive o meu terceiro date Americano também E aí Ah mentira Tem outro Tem outro Tem que contar aqui Esse foi do Tinder também Eu fui numa baladinha aqui E aí Marquei De encontrar Esse menino No bar Dessa balada E aí Encontramos E conversamos E ele pagou um drink E eu fiquei lá De boinha Tal Conversando Batendo aquele papo Mas não rolou Aquela conexão Entendeu E aí Ficou só nisso mesmo Ficou só por lá mesmo Mas é um louro Do zóia azul Do cabelo longo Naip surfista Sabe assim Americano também Porque o negócio aqui Dos americanos É complicado Os dates Geralmente são Aquela coisa mais Bater papo E tal O primeiro né Deixamos claro Que o primeiro E nem todos também Porque no caso Os dois primeiros dates Foi um negócio Mas no primeiro Já né Deu aquela Tudo bom Chegou assim Mesmo chegando Eu falei Tu é americano? Como assim? Não tô entendendo Pessoal que tá curioso aí Que tá vindo pra cá Tá querendo saber Como que é E tal Negócio de Tá querendo conhecer gente Ter os contatinhos Baixa os aplicativos Não tem Não tem essa Tem várias opções Tu vai chegar aqui Tu vai saber Então assim Baixa Só baixa Vai conversando Opa Match Tudo bom Vamos ali Rapidão Tipo assim Né? Já tamo aqui Não conhecemos ninguém Não tamo fazendo nada Às vezes tamo no tédio aqui Vai fazer o que? Vai com um date Porque é assim que funciona Porque é assim que funciona Essa upper life Se você não tem date Você fica um pouco crazy Às vezes Mas então foi isso Né? Minha gente curiosa Que estavam querendo aí saber Como é que está Como é que está O coraçãozinho aqui Tá como? Tá Tá aqui ó Tá aí No ar Um date aqui Ali Às vezes Um contatinho Outro ali Mas enfim É isso O vídeo de hoje Eu acho que eu contei O que eu poderia contar Então é isso Tá bom? Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Tchau Tchau